Oi minha gente, tudo bom? Meu nome é a Denise e esse é o canal Roupas Feitas por Mim e voltei com mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou mostrar a vocês como foi que eu fiz essa saia com esses babados franzinhos. Então, eu comprei 1,70m de tricoline, esse tricoline é um pouquinho mais molinho do que os outros que eu costumo usar e vou cortar principalmente agora a parte da frente, inicialmente a parte da frente. Então, eu deixei um distanciamento de 6cm, que é a margem onde eu vou colocar os botões e essa altura aí que eu marquei é de 25cm, que será a pala da parte de cima da minha saia. Peguei uma saia reta e vou me basear nela a largura do meu quadril. Então, eu dobrei ali, vou traçar uma linha reta ali na parte de baixo e também nas laterais. Lembre-se também de deixar a margem de costura, não marque tão certinho assim na saia não. Essa saia que eu estou usando como molde é uma saia bem justa, né? Então, se sua saia for justa também no corpo, lembre-se da margem de costura. Vou pegar uma régua e vou traçar uma linha reta ali só para ficar bem certinho, né? Porque estava inclinando. E vou marcar também ali a inclinação na parte da cintura. Depois disso, é só cortar. Essa será a parte da frente, onde eu vou colocar botões. Depois que você cortar a parte da frente, eu vou pegar aquele tecido, aquele distanciamento de 6cm que eu deixei e vou dobrar e alfinetar. Porque se eu for incluir esse distanciamento também para a parte das costas, não vai dar certo. Porque essa parte eu vou dobrar em uma e duas vezes, onde eu vou colocar os botões. Então, na marcação ali reta, eu vou dobrar e vou alfinetar. E agora sim, eu vou cortar a parte das costas. Vou puxar o tecido. E ali na dobra do tecido, onde tem, eu vou posicionar aquela marcação onde eu dobrei. E novamente, eu vou traçar no tecido a cópia dessa parte da frente. O tamanho na parte da cintura, das costas, é preciso ter uma pince. Todo mundo tem bumbum, não é mesmo? E por causa disso, você precisa dessa pince. Por causa da inclinação que tem nas costas. Então, você vai fazer a sua pince. Eu costumo fazer isso, dobrar o tecido, alfinetar e depois marcar. Claro que vocês vão ver outros métodos de outras pessoas. Mas, como é o objetivo do canal, eu gosto de mostrar as roupas que eu faço para mim e o método que eu faço para mim que vem dando certo. Então, eu costumo assim, dobrar, alfinetar, marcar no tecido e depois cortar. Então, essa será a parte das costas. Uma observação importantíssima aí que eu esqueci de fazer. É que nessa parte da frente, como na parte das costas, você precisa dar uma inclinação e remover aquela ponta. Porque como eu não vou colocar babado, vai pesar o tecido e vai criar uma ponta. Eu digo isso porque eu esqueci. E quando a peça estava quase toda pronta, eu percebi que tinha uma ponta, né? Na lateral. Então, eu tive que tirar o primeiro babado para fazer essa correção. Então, eu estou marcando aí a minha pince, né? Logo. Porque quando for costurar, fica bem mais fácil. Essa pince é na parte das costas. Pronto. Agora, vamos para os babados. Para babado franzido, existem regras, né? Cada um aplica de uma forma diferente. Existe uma básica, que é você pega a medida inicial e soma mais 80%. Se eu fosse fazer isso, ia precisar de mais tecido e eu não tinha tecido suficiente. Então, é o que eu resolvi. Deixar. Para o primeiro babado, deixar uma faixa circular inteira de 2 metros. E para o segundo babado, deixar uma faixa circular de 3 metros. Então, como eu fiz isso? A primeira faixa, a primeira camada do meu babado, eu deixei de uma altura de 30 centímetros. E marquei duas vezes. Se tem 2 metros, 1 metro será para a parte da frente e 1 metro será para a parte das costas. Então, 30 centímetros de altura, com um circular total de 2 metros. A largura do meu quadril é de 1 metro, tá? Se você quiser se basear nisso. Porque talvez isso não dê certo para todo mundo. Se alguém tiver uma largura de um quadril maior do que a minha, você colocar só 1 metro de babado, talvez não fique com a mesma quantidade de tecido. Então, eu estou dizendo a vocês qual é a largura do meu quadril. No meu caso, agora é de 1 metro. Então, eu estou deixando 2 metros de tecido para o babado, o primeiro babado. Eu fiz um vestido aqui no canal com esses babados também franzidos. E fiz seguindo a regra dos 80 centímetros. Então, é um vestido que não é longo e com bastante tecido. E aí, eu estou cortando, né? Para que as duas faixas da minha saia fique com 1 metro. 1 metro para frente, 1 metro para as costas. Dando o total, o circular total de 2 metros. Pronto. Agora, vamos para a segunda faixa da minha saia. Eu vou deixar o circular total de 3 metros. Ou seja, 1 metro e 50 para frente e 1 metro e 50 para as costas. Eu tinha decidido colocar um bolso nessa saia, só que eu acabei desistindo. Então, por isso, essa última faixa da minha saia, eu não deixei em uma altura de 30 centímetros. Deixei em uma altura de 25 centímetros. Então, eu vou cortar duas faixas iguais de uma altura de 25 centímetros. E vou usar a largura total do tecido, que é a de 1,50. Então, aí, é só cortar. Aí, duas faixas iguais com a altura de 25 e com a largura de 1,50, que é a largura total desse tecido. Para o meu cós, eu estou cortando uma faixa ali inteira. Ela tem uma altura aí de 8 centímetros, porque vai ser um cós bem fininho. Então, aí, mostrando as palas da parte da frente e da parte das costas. As duas faixas para o meio e as duas faixas para a última camada do babá da minha saia. Agora, vamos para a costura. Essa parte aí é a parte dos botões. Então, eu precisaria colocar entre a tela. Só que a entre a tela que eu tinha era de tecido. Ia ficar muito grosso, não ia ficar legal. Então, eu decidi não colocar. Se você tiver entre a tela específica para isso, coloque que fica bem melhor. Então, eu alfinetei ali. Vou também costurar, fazendo costura reta. E na parte das costas, eu vou costurar as pences na parte das costas. Depois de costurado, eu vou unir a parte da frente, alfinetar, para ficar mais fácil. Vou juntar a parte das costas. E vou alfinetar. Aí, eu vou fazer uma costura reta. Nessa costura, eu vou provar. Aí, você vai vestir, vai alfinetar, ver se está na largura certa, se a cintura está na largura certa. Se estiver tudo certinho, aí você termina com o acabamento e vai colocar o cós. Como eu disse, eu cortei uma faixa inteira do meu cós. Mas eu vou cortar o excesso. Então, aí eu vou começar a alfinetar. Então, eu vou juntar direito com direito. E vou fazer, começar a alfinetar ao redor de todo o cós da minha saia. No final, como eu disse, cortar o excesso. E depois é só costurar. Quem tiver dúvida de como colocar um cós reto aqui no canal, eu já fiz um vídeo só explicando como é que eu coloco um cós reto na saia. Aí, depois daí, você vai fazer a costura. Quando você fizer essa costura reta do cós, aí você faz uns pequenos piques. Porque isso vai facilitar. Porque eu estou colocando um cós no fio reto, numa parte acenturada. Então, para facilitar esse cós, você dá uns piques ao redor. Depois, você passa ferro, dobra o tecido, né? E alfineta. Se você não conseguir alfinetar, você alinhava. E fica muito melhor costurar. E aí, você... Uma coisa importante também, como se trata de tricolinha. Você passa ferro, dobra tudinho, vinca o tecido. Que você vai ver que vai ficar muito mais fácil costurar. E aí, é só fazer uma costura reta ao redor. Depois de você fizer essa costura, você prova de novo a saia. Para ver se o cós realmente está bem acenturado. Porque tudo pode mudar. E se tratando de algodão, tricoline tem algodão. Ele geralmente gosta de ceder o tecido. Então, você prova, vê se está tudo certinho. Antes de finalizar a saia. Coloquei o cós, agora vamos para os babados. Como eu disse, o primeiro babado vai ter uma faixa inteira de 2 metros. Então, vou unir as laterais. Fazendo com que a costura da lateral fique com as costuras da faixa. Então, você vai unir costura com costura. E vai alfinetar ao redor. Sim, como fazia o tecido, é muito simples. Você pega uma linha reta. Um fio mais de óbvio que tem a ver na sua máquina. Faz uma costura e depois puxando o fio, você consegue franzir o tecido. Essa é a forma mais fácil. Então, eu já alfinetei essa faixa na minha saia. E aí, é só costurar. Quando você costurar também, fique observando aí o franzido. Para que fique por igual. Porque quando você costura, geralmente o franzido gosta de sair do lugar. Então, você vai ajustando esse franzido e fazendo a costura reta. Depois, você passa com outra loja, se você tiver, ou zigue-zague para dar o acabamento. Então, aí também, se você for passar na outra loja, tenha cuidado. Porque a máquina gosta de comer tecido, como muitos falam, né? Então, você vai ajustando bem certinho. Coloquei o primeiro babado franzido. Tudo ok? Agora, vamos para o segundo. O segundo tem um total de 3 metros. 1,50 de tecido eu vou deixar para frente. E 1,50 de tecido eu vou deixar para as costas. Do mesmo modo, franzi todo esse babado. Alfinetei ao redor. Unir costura com costura nas laterais. Agora, vamos para os botões. Eu escolhi os botões praticamente assim, parecido com a cor da saia, né? Eu gosto de colocar uns bem junto com os outros, para quando eu me sentar, não ficar se abrindo. Aqui no canal, eu já mostrei como fazer casa de botões nessa minha máquina. Também, quem não tiver calcador, quem não tiver essa máquina, eu explico como fazer casa de botões no zigue-zague. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, eu explico fazendo isso. E daí, você vai fazer as casinhas de botões. Depois, você vai pregar os botões à mão. E na barra da saia, eu dobrei uma e duas vezes. E eu vou fazer uma costura reta. Bem simples, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você fez, me marca lá no Instagram. Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.